Ele vive e disponível para anunciar o reino de Deus. Todos somos discípulos e missionários a serviço do reino. Com alegria. Vem pra mim. Quem está? Peixado do céu, vem pra mim. 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 Abre as cordas do teu coração. E deixe a luz do céu entrar E deixe-me para sempre, e deixe-me para sempre Que o céu se要a, que o céu não vai chamar E deixe-me para sempre, e deixe-me para sempre Chamarei, Senhor! Chamarei, Senhor! Que estou embora, uma grande alegria me quer convertir Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Que estou embora, uma grande alegria me quer convertir 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e residenciais. Então sejam todos bem-vindos que vamos cantar de tarde. Vem ouvir a sua vida, vem nos machucar, vem nos demores mais, vem nos libertar. Vem nos demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia irmãs, aleluia irmãs, aleluia irmãs, aleluia irmãs. Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória ao Pai, ao Deus bendito. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Que te garante a noite e goberna o dia. Que te garante a noite e goberna o dia. É um ponto muito importante no exercício da caridade. Precisamos de políticos autenticamente cristãos que sejam testemunhos de Cristo e do Evangelho na comunidade civil e pública. É necessário preparar fiéis, leigos e leidas capazes de dedicar-se ao bem comum, especialmente nos âmbitos mais complexos como o mundo da política. Devemos escolher o candidato que nos insere adesão aos princípios fundamentais da ética social cristã, efetiva competência política e reconhecida capacidade de liderança. Para o fato de que grandes são as chances de se eleger representantes que realmente possuem vínculos pastorais e movimentos, principalmente aqueles que já demonstram antes das eleições contra o bispo e o evangelho. A escolha adequada é sempre as condições, assim como permitirem ser discutidas pelos grupos pastorais, movimentos e reuniões organizadas por pessoas de boa vontade prometidas com a fé cristã. Vamos cantar, para muitas pessoas, uma política séria, um político responsável. Para muitos pessoas acham que isso é uma utopia. Mas para nós que temos uma fé, que acreditamos na esperança de dias melhores, isso não pode ser uma utopia, não. Mas sim trabalhar para assumir a nossa responsabilidade com um voto consciente para que isso se torne realidade. Cantemos. Cantemos. E War. Amém. 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 Tua palavra. Tua palavra. Tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar. E como é feito nas comunidades, hoje também nós vamos fazer um momento de partilho. Então, para isso, duas pessoas dos setores de 13 a 19 e duas pessoas dos setores de 20 a 25 e residenciais irão também para esparcimento, a partilha da palavra. E o Dom Helder Campos dizia também que o projeto de Deus é que não tenha nem opressor e nem comprimido. E que todos tenham uma vida em comum, ou seja, todos tenham moradia, todos tenham alimentação, todos tenham saúde, educação, emprego, terra para plantar, lazer, né? Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, para a gente conseguir falar, para a gente conseguir levantar, para a gente conseguir fazer qualquer coisa, para a gente conseguir sair da doença, para a gente renunciar ao pecado, para a gente conseguir fazer qualquer coisa na vida, que está nos afastando de Deus, que está nos afastando da vida, que está nos afastando do caminho da salvação, a gente tem que renunciar e a gente tem que ter coragem. O medo é natural, né? Jesus sentiu medo. Momentos antes de ele morrer, dizer crucificado, segundo o Evangelho de Lucas, diz que ele transpirou gotas de sangue, de medo. Mas ele teve a coragem de chegar e ser reflete. Amém? Amém. O que me chamou muita atenção foi isso, a confiança, assim também para nós hoje, né? Nós devemos cada vez mais confiar na providência de Deus, né? Na palavra que nos fortalece, que é promessa para cada um de nós. E assim como os missionários da Inovação até hoje, né? Vivem aí da providência divina. E nós também como cristãos, né? Que a gente esteja aberto para com os nossos bens. A gente está acolhendo também, né? Esses missionários, esses apóstolos que Deus nos enviou. Amém? Cada um vai se cobrar daquilo que está levando. Não adianta eu ficar também batendo naquele defeito da pessoa. A gente tem que atentar as qualidades, né? Muitas vezes a gente fica pisando no defeito da pessoa. Mas a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente não entende o defeito. Então, se a pessoa, se for anunciar a palavra, a pessoa não aceitou, meu irmão, meu irmão, não fique magoado, não fique triste. Você fez o seu Deus. Amém? Venha a nós, o nosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra, como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não me deixe de sair de reação, mas me deixe de reação. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Amém. 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 Amém.